Galera, olha o que aconteceu com o meu jogo, galera. Galera, olha isso. Galera, olha. Tem meus mods, galera. Olha, galera, tem meus mods. Tem meus mods tão de frente, galera. Meu Deus. Galera, me ajuda. O que é isso? Por que meus personagens tão assim? Então vocês vão ter que acostumar com os meus vídeos agora. Tchau.